E quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me saca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me saca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca 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 Eu lembro DJ, ele me deixou parada Vou ter que dar de força, porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem, vem comer de força, porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem comer de força Porque eu sou safada, vai DJ, não para Vai DJ, não para, vem comer de força Porque eu sou safada, vai DJ, não para Vem, vem comer de força, porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem comer de força Porque eu sou safada Atenção Eu quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Só porque o seu safado vai fingir, não para, vai fingir, não para O seu safado vai fingir, não para, vai fingir, não para, vai fingir, não para O seu safado vai fingir, não para, vai fingir, não para, vai fingir, não para O seu safado vai fingir, não para, 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 vai fing MACHUCA 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 Eu lembro DJ, ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para vai DJ não para Vem, vem comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de força, porque eu sou safada Vem me comer de força, porque eu sou safada Vem me comer de força, porque eu sou safada Vem me comer de força, porque eu sou safada Eu lembro DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de força Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me envolver de força Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me envolver de força Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me envolver de força Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me envolver de força Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me envolver de força Só porque eu sou safada Uma cerveja que está impugnando um homem Pra dar a força da faxada Uma cerveja, que está impugnando um homem Pra dar a força da faxada Uma cerveja, que está impugnando um homem E quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Masuka, 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 mas Eu lembro de Jay e ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem, vem comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto